Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de bênçãos, é noite de milagres, já compartilhe este momento de fé pelo menos com cinco pessoas que você tanto ama, seja uma bênção nas mãos do Senhor, porque existem outras vidas, famílias que precisam, necessitam de uma palavra, de uma oração e Deus vai usar você nesta noite, a tua história não termina assim, Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a tua casa, para a tua família, para os teus, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração antes de estar orando por você e por sua família, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, sim a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações, clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, se receba a notificação e participe conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal, escreva o seu nome, o nome de sua família nos comentários abaixo, estarei clamando por você, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desta noite, Isaías capítulo 41, versículo de número 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, que palavra poderosa, o Senhor está falando através do profeta Isaías, falando ao povo que o Senhor havia decretado a vitória, e assim como o Senhor falou com o seu povo naquela época, ele também fala com você nesta noite, sim com você que está sendo alcançado por esta palavra, você não chegou até aqui por acaso, não foi coincidência, mas sim propósito de Deus sobre a sua vida, você vai vencer esta batalha, você vai vencer este problema, você vai vencer esta angústia, você vai vencer esta aflição, você vai vencer este medo, você vai vencer esta ansiedade, você vai vencer esta tristeza, este vazio na alma, Deus vai te abençoar, Ele está dizendo em sua palavra que nós não devemos temer, não temas, você não pode temer diante deste desafio que você está enfrentando, erguer a sua cabeça e continuar confiando em Deus, não temas porque eu sou contigo, diz o Senhor, não te assombres porque eu sou o teu Deus, olha o que Ele diz que poderoso é isso, eu te esforço, Deus te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, Deus está com você, você não está sozinha, você não está sozinha, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta na destra da sua justiça, Deus não vai desamparar você, eu vejo Deus te encobrindo com a mão poderosa nesta noite, te dizendo minha filha não temas, não temas, o Senhor sabe que tem sido difícil para você, mas você não pode desistir, você não pode parar, mantenha-se firme, alegre o teu coração nesta noite, Deus tem te livrado, Deus tem te guardado, te dado mais uma oportunidade, você vai vencer sim esta batalha, você vai vencer sim este momento que você está passando, que você jamais imaginou passar, o controle está nas mãos de Deus, Ele não perdeu o controle da situação, você precisa confiar nele, não deixe a tua fé desfalecer, mantenha-se firme, confiante no Senhor, porque o Senhor já decretou a sua vitória, você crê nesta palavra, então escreva nos comentários, o Senhor já decretou a minha vitória, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, ó Deus e Pai poderoso é o Senhor, clamamos, buscamos diante da tua presença, Senhor vem sobre nós nesta noite, trazendo alegria, trazendo o fortalecimento, o renovo, alegria, paz aos corações, Senhor esta mulher que está aflita diante dos problemas, aquieta o coração, traz paz, esperança, confiança no Senhor, Deus da Bíblia vai tocando, meu Deus, no organismo, na circulação sanguínea, nos órgãos vitais, curando, cicatrizando, tirando toda a enfermidade, toda a infecção, tu é um médico dos médicos, ó Pai, no Senhor que confiamos, visita a Carol neste momento, Senhor, vai encobrindo a tua filha desde o alto da cabeça aos pés, curando, Senhor, pelo poder e autoridade que há no teu nome, visita a tua filha agora, Senhor, nós confiamos no teu poder, na tua mão, na tua poderosa presença, entra com providência na vida da Carol Santos, abençoa o Senhor, a Carina, o Guilherme, o Davi, o Edivaldo, a Beliane Santos, abençoa a Rose, a Benedita, o Antônio, o João Vitor, abençoa a Vanessa, o Marlos, a Maíra, a Valério, o Edilson, o Elias, a Eduarda, a Alessandra, a Andresa, a Silvânia e o João, Senhor, abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Rafael, o Rogério, a Ayla e o Davi, Deus da Bíblia e entra com providência, abençoa a Edmilza Braga, a Annaléce Araújo, a Laíde Joaquina, a Patrícia Ericeira, a Ivanilda Cavalcante, a Maria do Amparo Pereira, a Maria da Luz, a Maria Aparecida, a Cleusa Maria e o Tadeu, o José Marcos, o Jones Alberto Pereira, o Deus da Bíblia, abençoa a Maria da Luz, abençoa o Rick, Senhor, a família do Rick, a Manuela Carvalho, o Deus Poderoso, o Deus Eterno, abençoa, Senhor, a Anne Gomes e família, o João Pedro Alexandre, Jazi Silva, abençoa, Senhor, e liberta o Edivaldo Heleno com poder e autoridade, abençoa o Branco Teixeira, Senhor, clamamos que o mal não prevaleça contra os lares, abençoa Luzia Rodrigues e família, prospera, Senhor, supra as necessidades, abençoa a Ivania, Teresinha e família, o Eliton Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, abençoa a Cláudia, abençoa a Natália, abençoa Maria da Glória, Liane, abençoa, Senhor, a Grace Cristina e família, eu ministro teus milagres nesta noite, pelo poder e autoridade que há no teu nome, que todas essas vidas sejam abençoadas em tua presença e que todos os pedidos de oração ao Senhor sejam atendidos segundo o teu propósito, nós ministramos as tuas bênçãos e os teus milagres, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra para mais oração, o resultado é vitória! Legenda Adriana Zanotto